Olá, sou o professor Marcos Barbosa, da assessoria Z-Trek Esporte Saúde. Eu vou passar para vocês exercícios funcionais para adquirir velocidade na corrida. Vamos a eles? O primeiro exercício é passar da frente. A passar da frente, você vai fazer um movimento coordenado. E o importante é fazer ele com a maior velocidade possível, onde o cotovelo vai até a altura do ombro e ele sempre fica em 90 graus. Joelho até a altura do quadril e ele sempre fica em 90 graus. Abdômen totalmente contraído, respiração fluente e o movimento tem que sair bem coordenado, com a coluna totalmente ereta. Tá ok? É importante que, durante a execução do movimento, você mantenha a velocidade pelos 20 a 30 segundos. O segundo exercício que ela vai executar é o exercício de avanço com passar da frente que a gente viu no exercício anterior. Então ela faz o avanço, que é aquele exercício convencional da musculação, e desloca o movimento para frente, de forma alternada. Percebam que a ponta do pé nunca fica atrás do joelho, ou seja, o joelho você pode manter em um ângulo de 90 graus e sobe com o movimento do joelho até a altura do quadril. Isso de forma bem explosiva, bem dinâmica. Esse mesmo exercício você pode fazer de 2 a 3 séries, de 20 a 30 segundos também. No terceiro exercício a gente vai usar um pouquinho do que é o exercício pliométrico, aquele exercício mais conhecido como educativo. O educativo de corrida de velocidade a gente entende como sendo o skip um dos principais dele. O skip é executado de forma que o calcanhar fica sobre a perna e você executa o joelho subindo o máximo que der. O importante desse exercício é que ela execute sem encostar o calcanhar no solo, mantendo o cotovelo em 90 graus e faça um movimento bem explosivo. Para isso o abdômen tem que estar totalmente contraído. A respiração não pode estar bloqueada e o exercício tem que ser feito de uma forma progressiva para frente. Podemos fazer então esse exercício de 2 a 3 séries, lembrando que você não precisa de um longo percurso para fazer esse educativo. Você faz de 20 a 30 metros e volta à posição inicial. Você pode repetir ela de 2 a 3 vezes. Bom, o quarto exercício é onde a gente junta todos os exercícios anteriores de forma integrada, porque o exercício funcional prioriza a forma integrada de todos os movimentos para a modalidade que você pratica. Ou seja, na corrida você faz a passada frente, faz o avanço em seguida, depois do avanço em seguida você faz o skip com velocidade e integra ele ao tiro com velocidade. É importante que na execução do movimento você lembre dos detalhes anteriores de cotovelo em 90 graus e perceba também que na hora que você for fazer o tiro, você vai encontrar um dinamismo na forma de correr e uma correção postural mais organizada. Bom pessoal, esses foram os exercícios funcionais para adquirir velocidade na corrida. Espero que vocês tenham pegado a técnica do movimento que é muito importante e não se esqueçam, sempre procurar um profissional de educação física para que vocês façam qualquer tipo de atividade. Tá ok? Bons treinos a todos e é isso aí!